Fala aí galera, hoje continuando aqui Dead Rising 3, então vamos continuar aqui... De jeito nenhum. De jeito nenhum? Por quê? Vamos continuar assim, vamos continuar aqui a nossa campanha. Então nosso querido Nick foi mordido, agora a gente vai ter que ir atrás de Zombrex aqui pra salvar a... A querida vida dele, então a gente vai ter que vir até os esgotos aqui, a gente só tem mais 5 dias e 8 horas de campanha, então temos que correr, porque o tempo aqui é muito... é importante. Galera, lembrando novamente que eu tô ainda no esquema para, salva e beleza, porque o jogo ele tá trolando demais, assim, tá trolando de um jeito assim, insano ainda. Eu dei uma revertida aqui nos drivers, fiz alguns testes, como eu falei naquele vídeo dos 200 mil inscritos, mas eu não sei ainda o que tá rolando, o que não tá rolando, tá rolando alguns bugs. Nossa, o que que é isso? Ah é, aqui é o base dos malandros. Aí são os malandros, aí... 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 Eu nem sei se eu tô com... Com arma aqui. Wow, wow! Tô sim. Ai, caramba! Aí, matei os carinhas ali. Aí, matei o carinha aqui. Bom, parece que esses malucos aqui, eles são meio doidos. Vamos pegar uma vassoura e ser felizes. Bom, parece que eu me ferrei. Ó, olha isso! Vocês viram essa piscada que deu? Eu não sei o que tá rolando. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho os gráficos aqui, que eu tinha dado uma mexida, coloquei no médio. Vamos colocar na... Aí, ok. Acho que agora vai. É, foi isso que eu tinha esquecido de colocar. Tinha que colocar o gráfico no... Pelo menos na configuração alta. Então, beleza. Acho que agora tá dando pra ir. Vamos, opa! Vamos lá pra... Outra... Parte da cidade. E vamos torcer, galera, pra não ter problema. Agora o momento Road Rash aqui. Eu preciso trocar essa roupa também. Essa roupa tá meio ridícula, né? Como eu perdi... Eu tinha pegado uma roupa mó legal, mas aí eu perdi, né? O save. Tá, tiozão, o que vocês querem? Pera aí... Não, não. O que esse maluco quer? Pegue o que precisar? O que esse maluco tem? Ah, ele tem um caminhão de militar. Opa! Aí sim, hein, mano? Opa! Senti firmeza nesse truto aqui, velho! Tratadora leve... Aí se tá assim, o cara vai lá e te pega. RIP de assalto? Opa! Infelizmente eu não tenho muito slot ainda, mas eu levava tudo, cara. Se dava... Aí... Não! Tá, vamos beber aqui. Ah, droga! Ah, droga! Esse cara é muito engraçado, velho. Espinho... Opa, uma shotgun. Tá, vamos tirar a machina. Pichete aqui. Pegar shotgun e... Vambora! Já peguei, mano! Muito obrigado pela ajuda. Agora vamos dar um rolê. Eu precisava de um carro pra continuar a minha hipopéia aqui. Ah, tem uma moto ali. Uma hipopéia. Não é uma hipopéia. Uma hipopéia. Bom, beleza. Parece que tá bom aqui. O jogo tá de boa. Só pra dar uma salvada aqui. E não me ferrar. E vamos continuar essa... Essa diversão máxima, instrumental. Parece que a gente chegou aqui na segunda parte da cidade. A gente tá indo embora. Agora a gente vai ter que tirar um rolê aqui pra voltar aqui no esgoto. Eu tô... Eu tô ferrado, se não encontrar o Zombrex. Eu tô ferrado, cara. Tá ferrado mesmo, mano. Eu não quero morrer! Ah, velho. Vou ter que te ajudar, cara. Imagina se o zumbi te pegasse. Opa, fica longe de mim. Eu tô te ajudando, cara. Ah, beleza. Ah, só vi o Shadow do... The Big Ben Teary. Opa, não. Calma, gente. Eu ainda estou me acostumando com os controles também. Porque o Dead Rise é um jogo tão legal, mas tão legal que eu não consegui jogar ele ainda, né? Tipo assim, jogar, jogar mesmo. Do jeito que eu gosto. É... Sempre teve alguma coisa atrapalhando, principalmente problemas técnicos, né? Aqui é onde tinha a mina lá no começo. Onde diabos está o esgoto? Onde diabos está o esgoto? Pô, ali tinha uma... Opa. Ó, esse cara aqui é forte, hein, velho. Porra. Caraca. Esses caras são terríveis. Pegar porque ele ganha 600 se matar ele, velho. Aí, ó. Firmão, meu irmão, hein, velho. Uau. Yeah. Hihi. Opa, aqui tem um... Bigó de detetive. Eu tenho que tirar essa minha máscara aqui. Ela está me irritando já. Só que eu não consigo encontrar uma loja. Estou meio... Estou meio esperto, hein. Bom, beleza. Eu acho que o esgoto está para lá, viu? Aqui é onde eu peguei aquela... Aquela máscara de dragão. É, está ali, ó. Vamos fazer outra. Opa, tem katana aqui também. Beleza. Não! Vou pegar isso aqui. Isso aqui. Peraí, deixa eu subir aqui em cima. Que aí eu me ferro... Se eu não acertar. Vamos lá. Agora sim, hein. Sou o Wolverine e o dragãozão. É isso aí. Da hora isso aí, mano. Vamos pegar o rifle de assalto aqui. Ah, tá bom. E vamos simbora. Eu acho que é para cá, né? Ah! Colei na base. Saiam daqui, seus vagabundos. Vamos passar. Não tenho muito tempo. Ah, cara. Não tenho muito tempo. Olha, coisas explosivas. O pessoal anda zoando muito a dublagem. Falando que é a dublagem. Tá ruim, que não sei o quê. Ah, tá bom. Toda tentativa é uma tentativa para mim. Olha o caramba. Podia ter explodido todo mundo ali, né? Aê! Pronto. Acabei com o problema. Galera, será que não tem uma bombinha bombástica aqui, não? Agora não. Agora não. Opa! Ah, droga. Quando eu ia fazer meu super golpe... Ihá! 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 Nossa, olha isso, mano. Que insano, mano. Ah! Hihihi! Opa! Essa aqui me deu uma boa XP essa brincadeira aqui. Ah! Esse Dead Rising tá muito mais... Matar zumbis ao extremo, tá ligado? No 2 você não conseguia matar... Ah, até que você conseguia, vai, mas... Assim, a quantidade de zumbi era bem menor. Pelo menos eu acho. Ok. Ahn... Vamos comer isso aqui. É um melão estragado. Ótimo! Ótima refeição para mais tarde. Vamos lá. Eu perdi meu dragãozinho das Arábias. Ah, isso não é legal. Pé de cabra. Gordon Freeman style. Ok, vamos lá. Half-Life 3, hein? Quando será que vai lançar o Half-Life 3? Ninguém sabe. Ô, projeto de armas. Vamos dar uma olhada. Esmagador elétrico. Aqui tem mais um projeto de armas. Vamos dar uma olhada. Maria metálica. Nossa. É, vamos salvar. Já aproveita. Vamos ver. Ó, é normalmente entre 20 e 40 minutos da merda. Então, vamos esperar. Então, chapéu de construção com barril pequeno. Chapéu de cerveja. Maria metálica. Bola de futebol americana com faca boa. Nossa, que porcaria é essa. Marreta e bateria. Tem uma bateria ali, não tem? Ah, ok. Agora vamos... No mínimo vai ficar... É. Ok. Ah, aqui a bola tipo tinha um bolo americano. E a faca boa. Vamos lá. Maria metálica. Nossa, que que é isso, mano? Não, tudo bem. Nossa, ele não abre a porta. Ele chuta a porta. Luvas de boxe e motor de moto. Isso aqui deve ser alguma... Uma construção meio louca. Deve ter algum jeito de fazer isso aqui. Será que é pra jogar isso aqui? Eu tô achando que é pra jogar. Ah, é pra jogar mesmo, ó. A gente tem quatro. Ô, maluca louca. Sane o bra... Qual a ter? Oi? Silêncio. O anjo da morte exige silêncio. Anjo da morte? Tá falando dos zumbis? Não fale sobre aquilo que não entende. Essas criaturas roubaram a morte da gente. Tá dizendo que seu anjo da morte gosta que os zumbis morrem? Isso. Retribua o anjo da morte e será recompensado. Sane o bra... Qual a ter? Faça o sangrar em seu símbolo. Qual o símbolo? Ah, ali. Aê, vamos lá. Galera, vem cá. Aqui, ó. Aê! Aê! Vem cá, seu idiota. Vem cá. Aê! É simples, é simples. Prático e incomum. Isso aí. Podem ver, podem ver, seus loucos. Sim, sou eu mesmo. Correndo aqui que nem um. Um malandro louco. Opa! Ó a cachaça. Só a cachaça aqui, ó. Vamos lá. Ó! A cachaça ali tá brava, hein, mano? Só mais duas. Meu Deus, que missãozinha mais vagabunda. Eu acho que eu devo ter algumas... Opa. Devo ter algumas... Alguns pontos aqui pra distribuir, não tem? Ah, tem um. Vamos pôr... Sei lá. Inventário. Já que não tenho o que colocar, vamos pôr um. Vamos correr, zumbizada. Vambora. Vamos, vamos, vamos... Ah, meu Deus. Aqui, galera. Aqui, ó. Aí sim, hein. Agora todo mundo vem aqui. Lagadas infernais do inferno. Venham, amigos. Nossa, gente, o jogo tá pesado. Tá pesado. Mas tudo bem. Estamos correndo. Estamos correndo. Todos perdidos. Todos perdidos. Dois mil pp's. Fica longe. Fica longe de mim, cara. Ah. Jesus amado. Bateria. Mas a bateria é com o porrete louco lá, né? É... 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 Ué, a Cristina morreu por quê? Oh, não. Missão secundária completa. Ok. A véia se matou. Legal, ela se matou. Uhu! Tá, vambora. Agora eu tenho dois porretes elétricos do papai. Vamos para a missão, né? Eu esqueci da missão. Os ombregs, cara. Cemitério no apocalipse zumbi. Quem nunca? Aham, aham. Uhum, uhum, uhum. Uhum. Rau. Parabéns, cara. Parabéns. Mas se eu tivesse um ombregs lá dentro, cara... Tá louco. Vamos falar com os brothers. Desculpa, amizade. Eu pensei que fosse um dos zumbis. Você tá bambiando um pouco, e é melhor se ajeitar. Também precisa de zumbregs. Eu preciso muito. Não, não. Só vim aqui pra um trabalho. Sou o Gary. E quem é você? Nick Ramos. Ei, trabalha lá dentro. Pode me ajudar? Lá dentro? Não, não é esse tipo de trabalho. Meu chefe é meio que um figurão por aqui. Ele ajuda pessoas... Suas desesperadas. Então ele é um escrof. Ei, não seja mal educado. Prefiro dizer chefão. Acho que tem mais classe. Enfim, preciso entrar lá pra pegar um corpo pro meu chefe. Olha só, por que... Por que você não sobe lá? Entra pelo telhado e me deixa entrar. Sei onde o zumbregs tá lá dentro. Você me ajuda e eu te ajudo. Por que não sobe você? Certo. Se não quer zumbregs, o problema não é meu. Te vejo depois, garoto. Não, espera. Eu tomo. Certo. Olha, vou te fazer um favor, Nick. Vou te mostrar um truque que pode ser útil às vezes. Mostre em boa vontade. Tá, fica de olho naqueles zumbis ali, certo? Olha isso. Agora, vem a melhor parte. Agora, sobe logo ali e me deixa entrar. Toca o tempo todo. Vem quando eu tô... Oi, chefe. Oi? Não, senhor. Eu vou subir lá agora mesmo. Tô vendo isso. É, tô com tudo sob controle. Ok, o combo das abelhinhas foi revelado. E agora nós temos mais um problema. Confiar nesse gordo maluco. Será que ele é bom? Será que ele é mal? Peguei a abelha rainha. É bom que eles têm os ombrenhas. Peguei a rainha, eu joguei ela fora? Eu tenho que lembrar como é que usa ela. Deve ter algum esquema depois pra fazer com ela. Tenho que lembrar como é que usa. Acho que era isso, não era? Ou não? É, acho que era isso. Não, tudo bem. Ah, tá. Calma, mano. Eu tô indo. Calma aí, mano. Eu tô subindo. Meu Deus, o cara não parou de falar. Lanterna. Cerveja. Vou comer isso aqui estragado. É, segunda vez. Depois tem uma lá de fazer o cara vomitar umas 50 vezes. Cheguei. Fala aí, galera. Cadeira de escritório. Um problema. Extintor. Porta fechada. Vaga. Opa. Camiseta. Finalmente. Que ideia ruim. Que ideia ruim. Um dia de fúria. Ótimo filme. Assistam, é engraçado. Olá, abelha. Não sei o que faço com você. Mas, deve ter alguma coisa pra gente energizar a abelha. Sei lá. Depois eu dou uma olhada pra ver como é que é. Vamos abrir pro gordo. Fala aí, mano. Deixa o Gary entrar. O Gary vai me mostrar a saída. Opa, ele também chuta. Ah, larga a mão de ser. Ah, usa abelha. Não é nosso funeral. Ah, é assim. Que tava... Tava demorando um pouquinho aqui. Ó. Hi-ha. Deixa eu pegar uma outra ali. Eu vi que tava muito estranho a abelha. Aê. Aê. Trinta e sete mortes em sequência. Segura essa, meu filho. Trinta e oito. Vamos pegar mais uma aqui. Aproveitar que as abelhas estão aqui brincando. Aê. Matei todo mundo. Tem mais uma aqui pra gente brincar. Tem mais uma. Tem mais uma. Olha, olha só. Olha só. Eu tô parecendo aquele cara do... Massacre da Serra Elétrica. Vamos ver se... Oh, finalmente vemos a cara do Nick. Beleza. Agora eu sou... Não sei. Nossa. Agora eu tô parecendo um... Um personagem do Dragon Age. Com essa... Super marreta pioning aqui. Aê. Não matei ninguém. Parabéns. Parabéns. Tá, beleza. Tem que matar todo mundo. Vixe, é santo saco. Pronto. Matei o cara junto. O que você tá fazendo? Em memória. Punk. Aê. Vamos lá, gordão. Ai. Que diabos é isso? Ok. Continua pra cá? Beleza. Olha que bug maravilhoso. Vamos salvar o jogo. Para não me ferrar. Olha, foram 25 minutos sem crachar o jogo. É um recorde mundial já. Mas tudo bem. Vamos lá. Ih. Certo. A gente tem que encontrar, garota. Quero que veja os nomes nas gavetas. O nome que a gente tá procurando é Nicole White. É o codinome dela, acho. E o meu sombrex. Posso morrer, cara. Prioridades. E você tá bem pelo que vejo? E se me transformar? Tudo bem. Tenho uma arma. Nossa, esse bigodinho de mexicano que eu peguei é sensacional. É aquele bigodinho de cara meio psicopata, sabe? Essa garota não quer sair, né? Vamos ver aqui. Mochila. Tem muitas brincadeiras. Caraca, essa é minha ex-sogra. Sinto muito certo. Vamos procurar aqui o... Remédio para... Não sei. Acho que é pra sair, né? Ah não, é que por onde a gente entrou, ou não, ou sei lá. Bate no gordo, quer bater no gordo? Gordo, segura. Segurou, hein? Gordo, segura. Ah, troca. O gordo tá meio louco. Segura, gordo. Ae, peidou um explosivo aí, cara. Que peido, hein? Tá bom. Vamos procurar o cadáver dela. É um necrotério, galera. Tesoura. Cadeira do escritório. Opa! Alguém tomou um susto? Eu não. Porra, serra cirúrgica, ae! Opa! Deve ter alguma coisa que dá pra fazer com ela depois, sei lá. Não! Eu quero a chave. Pega a chave. Pegou! Parabéns, cara! Ah, pau, inferno. Peguei as chaves. Vamos destrancar a sua garota-morte e pegar logo o Zombrex. Não! Ah, aqui tem um negócio mais estiloso. Ó, agora sim, hein? Não preciso de mais nada. Olha, olha essa calça, velho. Que... Que que é isso, velho? Ok, vamos destrancar os zombrex da menina. Fuck you. Ei, aqui tem Nicole White, mas não tem nenhum corpo. Não está aí? Sem pânico, sem pânico. Ei, deve estar na sala do... Se você sabia que estava lá, por que você... Aqui é onde eles... Vamos ajudar o Gary. O gordo das Arábias aí, ó. Hehehehehehe. Ah, meu Deus. Annie? Conhece essa garota? Não. Me enganei. Ela se parece com uma conhecida. Certo, aqui. Vamos. Me ajuda a tirar ela. Espere um pouco. Te ajudei a entrar. Agora é a sua vez de me ajudar. Sei não, amigo. Parece que não tem mais o Zombrex. Acho que... Vou ter que esperar pela inevitável. Ah, sinto muito. É sério. Sinto muito mesmo. Ei. Quer que eu te mate? Pra que você não sofra. Vai logo. Certo, tá bom. Tô indo, tô indo. Já tô indo. Ah, meu Deus. Acho que ela tá travada. Posso? Posso ver a arma? Deixa eu ver. Aliás, de nada. Dá pra fazer isso? Tá legal. Eu faço. Não sou bom de tiro. Espera um pouco. Fica... Ah... Ai, merda. Era a última bala. Eu tenho uma submetralhadora no bolso. Você não quer? Só um instante. Olha seu ferimento. Tá se curando. Nunca vi nada assim antes. Que raio de aberração é você? Sei lá que raio de aberração eu sou. Ah, ele tá segurando. Mas você não precisa de Zombrex também. Bem, deu tudo certo, sabe? Eu não queria mesmo atirar em você. Você parece legal. É, principalmente com esse... Pigodinho. Hum... Hum... Vambora. Necrofilia deve ser uma coisa bem interessante no apocalipse zumbi, né? Talvez. Olha o carro estilão, hein? Mafioso mesmo. Poxa, que não tá morrendo. Preciso que você leve o corpo de carro até o clube do meu chefe, o Diamond Penny. É bem aqui em Inglot. Precisa pegar uma coisa importante. Escuda, tenho que voltar pros meus amigos. Podemos sair daqui. A gente encontrou um avião velho. Só preciso de umas coisas pra consertar. Meu chefe tem conexões muito boas. Tá me entendendo? Muito boas mesmo. Ele te arruma combustível e eu que precisar. Só deixa lá no carro. Eu te encontro no clube, certo? Vamos, tenho que ir. Certo, eu te encontro lá. Eu... eu... Estarei lá. Ah, ótimo. Vamos trabalhar pra máfia. Não, tô levando ela agora mesmo, senhor. É, tô a caminho. Certo. Ainda é tão estranha essa história. O Nick, ele é... O Nick, ele é imune aos zumbis? Que porcaria é essa? Carro funerário. Ok, vamos até... Ah, é que pertinho. Como não dirigir na cidade. Parte 1. Jogo travado do inferno. Parte 2. Estou queimando. Estou queimando. O carro está indo para o saco. Porra. Bom, eles não falaram nada do carro estar inteiro, né? Era só entregar. Desculpa. Ah, o carro todo estiloso. Estou destruindo ele. Ah... Puta, é lá do outro lado? O clube está aqui, mas... Porcaria. Espero que o corpo esteja bem. Ah, deixa eu ver aqui. É a entrada do outro lado. Tá, vamos lá. Aê! Diversão garantida, senhoras e senhores. Isso... Queima o carro mesmo. Aê! Cheguei. Parabéns, galera. Pera. Está carregando. Oi! Tem alguém aqui? Que diabos. O secretário de defesa, o ex-general John Hemlock, disse hoje que por medida puramente defensiva, a aplicação de chips é recomendada para toda a população. Então, capturamos, capturamos, completamos o capítulo 2, vamos para o capítulo 3. Nesta incrível, nesta incrível jornada. Vamos lá. Olha, chefe, como eu vou saber onde diabos ela está? Odeio essa coisa. Certo, então. O chefe não está muito contente. Acontece que é a garota errada. Você tem que me ajudar a encontrar a certa. Eu? Já fiz o que você me pediu. É, eu te ensinei meu truque com as abelhas. Te diria que a gente está quieto. Seu chefe quer tanto achar alguém a ponto de esperar enquanto uma bomba pode vir. Não quer dar o fora daqui, Gary? Que seja. Não que eu tenha algum motivo para viver. Me escuta. Você disse que conheci uma garota parecida com essa. N. Disse que o nome dela era N. Talvez seja essa que ele está procurando. Por que não traz ela para cá? A gente te dá o que quiser. Combustível para o seu avião, seus amigos, o que for. Não sei se posso fazer isso com ela. Não é pessoal, mas... Tá... Bem... Espero que a bomba não te pegue na corrida. Vou ter que perguntar para minha chefe para onde ela foi. Acho que ela sabe bastante sobre eles e onde vivem. Tá... Não me deixe esperando. Temos aqui um pontinho de emoções para... Vamos ir colocando até... Detonar aí a nossa querida... Questão. Tá bom, posso fazer isso. Um projeto aqui. E mais um projeto aqui. Opa! Flechas de fogo com arco malandro. Deve ser o óleo e a besta. Calma, gente. É a outra besta. Não sou eu. Opa! Aqui! Oooo! Agora sim, hein! Como eu não gosto de arco e flechas e crossbows... Está tudo certo. Vamos lá. Mano, tem uma velha fazendo sopa em uma daquelas bocas de fuma em Engleton. Dá uma olhada. Amo e o próximo. Ou não. Olha só. Aqui, mano. Aqui está dando uma pegada meio louca, hein. Ae! Queimei todo mundo! Ae! Aqui está dando um lag considerável. Considerável para você chorar e falar. Meu Deus. Que bosta! Preciso de uma caranga. A caranga é essa. Carro muskow. Matei ela. Parti no vovô. Tem alguma coisa aqui, galera. Ah, Jesus! É o cara falando. Ahn... Onde é que está? Nossa, é difícil chegar naquele lugar, hein. Ah, Jesus! Os olhos. Fala... Fala... Galera, eu tenho que contar alguma coisa para vocês. O meu olho está coçando. Eu quero coçar o meu olho. Ah, eu tenho que pôr um carro aqui para subir ali em cima que tem um bagulho do... Do maluco ali. Olha a estátua de ouro. Aê! Porra aí, vagabundo. Ah, eu não vou fazer isso. Vamos! Nossa! E aí, zumbisada! Aê! Tem vários projetos ali. Não sei onde é que está a véia. Eu tenho que falar com ela. Ah, aqui é o Jardim Zen. A gente podia... Vamos lá. Nick, tem um garoto fragote chorando em cima de algum escritório perto da construção em alguma... A hora do herói, hein. O cagão está chorando. Ok, fusão. Aê, matei todo mundo. Ó, essa daí é do meu estilo, hein, cara. Nossa, vai bater em mim também? É o Batman. Eee... Bom, está mais lento do que o Batman no jogo agora. Agora sim estou sofrendo aqui, baralhão. Eu estou aqui já te ajudando ou só? Só tia louca. Véia! Sai daí, mano. Sai daí que... Tiazinha vai morrer, velho. O que aconteceu? Oh-oh! A noite o negócio fica feio. Mais uma vez pedindo que dois se dirijam as estações de quarentena para receber cuidados em resgate. Ué, o que aconteceu com eles? O sobrevivente deve ter de extrema cautela ao estarem com rumbis depois do anúncio. Quando aparentemente... Quando aparentemente... Não pode importar... Esse é o seu peso, uma mudança. Ah, ótimo. De noite eles são mais fortes. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Lâmina de Serra. Serra, Serra, Serra do... Só de uma marreta. Será que aqui não tem a marreta? Ah, tá aqui ó a Rita, sabia que tinha uma aqui. Vamos lá. Passou! Vamos embora daqui, vai. É um show de horror. Vamos lá salvar o cemitério da morte. Ainda tenho 5 dias, eu posso ficar zoando bastante da cidade. Ae malandro, ae malandragem, segura essa manga. Beleza, cheguei no waypoint. Parabéns. Ó, aqui tem um projeto. Vamos dar uma olhada nele. Soco do dragão. Já saquei qual que é o soco do dragão. Que da hora, hein? Vamos lá. Nossa! Nossa! Oh, rola com a Shoryuken! 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 Tá, vamos ver o Jardim Zen aqui. Deve ser uma zona complicada. O próximo capítulo a gente deixa pro próximo vídeo. Entre gafanhoto. Encontre refúgio no Jardim Pacífico. Shoryuken! Que bosta é essa, mano? Que merda! Os zumbis entraram, você tá bem? A doce raiva corre por nossas feias. É assim que o universo nos mostra nosso alvo. É o dublador do Goku. O que tá falando engraçado não quer dizer que faça sentido. O espírito do universo massacrou minha felicidade. Portanto, também devo massacrar. Todos que perturbarem meu jardim da paz devem morrer! Ok, Goku. Você fez isso. Eles só procuravam um abrigo, não tinham o direito de matá-los. Você vai perecer! Assim como os outros! Cara, eu tenho as luvas de Shoryuken, cara. Você não vai! Shoryuken! Ah, droga! Ah, mano! Droga! O Goku aí tá zoando aí, velho! Ih, caramba! Que isso, Goku? Vou tomar aqui um Gorobiski. O que você tá fazendo? Trema? Ah, Goku! Que isso? Cadê o Goku? O jardim da paz me protege! Goku! A paz é o jardim que devo proteger! Goku! Que merda é essa, mano? Para que vocês conversam! Sai daí! Vamo lá! Ah, eu quero matar ele com o Shoryuken! Vem cá, Goku! Shoryuken! Eu contra chinês, maluco! Vamo lá! Shoryuken! Ah, droga! Shoryuken! KO! Tchau! 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 RIC Roberto! Fui demitido! Minha esposa me trocou por um vendedor de geladeiras! A Titi fugiu com um cara que vende geladeira Gohan e Goten são malcriados Agora isso Meu Deus Vai se ferrar, seu merda Ele vai se matar? Aeee! Esse foi o fim do Goku É, não adianta mais reviver com as esferas do dragão Ele já morreu umas 10 vezes Chave do happy hour ao Gwandao Inventário Agora temos mais um Direto daqueles filmes chineses que todo mundo adora Um Gwandao Nem sabia que vocês chamam a Gwandao É o meu chinês Evoluindo a cada momento Beleza Resolvemos a parada no cemitério Temos aqui Várias coisas pra fazer Temos que chegar ao avião Ainda tem muita coisa pra fazer Tipo, eu nem sei por onde começar Temos aqui a prefeitura louca Ah, vamos pôr aqui O waypoint que eu caí naquele lugar ali E construímos com a luva de shoryuken aqui Cadê a luva de shoryuken aqui? Ah, acabou ela Não, ela tá aqui ainda Que legal, hein? Ah, podia ganhar a mesma quantidade de XP, né? Fazendo isso Ih, malandro Que que é essa... Que que é esse carro explodindo aí? Que beleza Que que é aquela estrela ali dentro da... Deve ser um daqueles minigames malandros, né? O pior é que é lá dentro, o bagulho Aqui não tem um carrinho alegria, não? Ah, shoryuken, vai Shoryuken Galera, a diferença de shoryuken e haduken é muito grande Deve ter um haduken também Se eles colocaram o shoryuken, eles colocaram o haduken de algum jeito Tem um DLC lá que chama Super Hyper Master Plus Edition HD Ultra Bitch Motherfuckin Não sei o que É um DLC louco lá que eles fizeram pra zoar também Só que eu não sei Se tá disponível no PC ainda Nem sei se rolou ainda No videogame No videogame acho que já deve ter, mas É, ali em cima daquele Ó, espada cerrada Yeeey Como é que sobe nesse túmulo de emoções aqui? Ah, eu vou precisar de alguma coisa pra subir ali? Ah, uh, quase Caramba, eu tô ficando ninja nisso aqui Ah, moleque Treinamento de morte Vamos lá Mate os rumbis Shoryuken 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 Ah, eu não devia ter feito isso Vamos lá, vamos lá Mais cinco Mais quatro Aê, medalha de ouro Aê, consegui Consegui Todo mundo morreu, parabéns 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 Nossa, eu ganhei 25 mil PP, cara Ó Se quiser matar a galera Aqui é o momento Especial Ok, ó Bom, aqui eu já consegui de ouro Parabéns Vamos já salvar aqui O jogo não crashou Pelo menos, galera Fiz o downgrade Funcionou Não sei se vai crashar ele Mas Pelo menos aqui Em 50 minutos Não crashou Eu não fiz nenhum corte Nesse vídeo Tá rodando desde o começo Por enquanto Tá bom Tá dando pra jogar Agora, finalmente Beleza A calota do vovô E aí, véia A calota do vovô Oi, amiguinhos Bom, vamos ver aqui o que tem pra gente brincar A gente tem Tem mais alguns desafios por aqui Mais algumas Aqui tem um parquinho Ali tem uma Uma estátua do Frank ali Quem nunca subiu Pela Pelo negócio de escorregar Não teve infância, hein Se você é um daqueles arruaceiros Que ficavam subindo pro lugar errado Cara, você é meu brother Vamos lá Ah, droga Aqui tem um negócio Mano, é muito embaçado Esses negócios aqui Esse tá em cima do Tudo precisa de um carro Pra te levar Num lugar em cima Assim Ninguém entendeu Mas Assim, você tem que Eu tenho que estacionar um carro Assim, perto de algum maluco Pra Aê, matei muito de zumbi Legal Aê, ó que da hora Subir aqui Ahn Tá acabando minhas armas Eu preciso Fiquei zoando tanto ali Que Acabei com as minhas armas Serra elétrica Armas combinadas São sempre mais fortes Que armas normais Isso é normal Que diabos Eu tô vindo aqui, né Mas tudo bem Ah, droga Eu não consegui pular Batei com a calota Simon está ali Ah, eu precisava Investigar isso aqui Vamos lá Caramba Aqui é um lugar Meio tenso, hein Opa, loja de armas Realmente Deus do céu Deus do céu Meu deus do céu Meu deus Yeah Yeah Meu deus do céu Meu deus do céu Vai galera Não, ela não Ah, droga Nossa, eu queria fazer os caras Com cutelo Uma granada Agora sim Nossa, eu matei um Uhul 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 Ai droga Epa Epa Tá, mas Não dá pra subir no telhado Por aqui Tá, eu tô aqui Preso nesse lugar E tô zoando Pra caramba Não Vamos casar com o militar Vamos pegar ele Tá, meu brother Você tá aí em cima Como é que a gente vai subir aí Eu acho que dá pra ir por trás Aqui Ah, aqui tem o Os malucos loucos Da Esses caras aqui Eles são fortes Não sei por quê Explodiu todo mundo É, eu tô num lugar meio ruinzinho aqui Nossa, finalmente estamos jogando bem aqui no Dead Rising Então fiquei feliz com esse vídeo Que o jogo O gráfico tá ruim ainda Mas Pelo menos dá pra jogar Não tá muito otimizado o jogo não Tá bem ruinzinho Mas pelo menos dá pra jogar Isso que importa Simon diz Você tá bem? Pra que continuar? Estamos todos perdidos Se eu tivesse minhas cartas de tarô, talvez Eu não desistiria se fosse você Mas gritar não vai te ajudar Vai fazer os zumbis virem direto pra você As cartas estavam jogando pra revir a volta sombrinha Mas o vento soprou elas longe Como vou saber o que fazer? Precisa mesmo de cartas de tarô pra tomar uma decisão sobre se matar? Minhas cartas preveram a epidemia antes dela acontecer É por isso que sei que elas não vão me desapontar Mas há esperança? O que está escrito nas estrelas? Você é um louco ou um diabo? Sem minhas cartas, como vou saber? Não sei se as estrelas vão ajudar muito a gente agora Vamos dar o fora daqui, certo? Mas não posso ir embora sem minhas cartas O vento soprou elas na minha mão Podem estar em qualquer lugar agora, qualquer lugar A culpa é das estrelas Como a culpa é das estrelas? Junte dois moleques com câncer Se apaixonam O filme é terrível E morreu Pronto, contei a sinopse e resumo do filme Assista esse filme com qualquer pessoa Que seja bem fraco Que chore por qualquer coisa Nossa, a pessoa se mata A culpa é das estrelas Nossa, esse aqui tem que bater bem na cabeça Como é que eu vou pegar essas cartas de tarot? Eu quero fazer essa última missão Para acabar o vídeo Mas tá Mano Com os zombeiros aqui enchendo o saco Vai ser difícil Parece que está aqui Consegui Uma carta está aqui? Você está zoando Pode estar em qualquer lugar aqui Cortar e falar Pode ser um machado De console De videogame Nossa, é um console Vamos ver que joguinho é esse aqui Treinamento de campo Direto ao pote de arma Sem o nadar Mas eu vou ganhar alguma arma De fogo? Ah, tem uma aqui É, o problema é que eu só tenho essa arma Ah, tem malas de armas aqui Não tem Não tem mais armas aqui? Ah, mas aí fica difícil, hein, cara Fica longe Ah, minigame é safado Tem que vir com várias armas já Preparadas Vai se ferrar Bom, galera Eu acho que as cartas de tarot aqui São uma cilada Do pino Porque, mano Ele fica tenso da gente conseguir Acabou o treinamento em campo Tem o Matt e a Elka ali Agora eu acho a porcaria da arma Não, para Vamos ver como é que o nosso machado louco Dos Ok Não, não Tá, vamos sair daqui Vai que o negócio tá feio As cartas de tarot foram uma cilada meio ruim Vamos falar com ela Senhora, por que tá gritando? Aquele monte de merda ali é problema Ele é animal Quem ele pensa que é pra tentar roubar minha comida? Vivo nesta casa há 50 anos Sou velha e sozinha Aquele garoto, ele é doido Vai me ajudar ou não vai? Ah, não sei se eu quero me envolver nisso O que é isso? Você não é homem? Vamos fazer um acordo Mata aquele garoto de calças largas E eu divido as armas dele Aê, cala a boca, véia vagabunda e rabugenta Ô, mano É tudo mentira da véia Ela não vai dividir merda nenhuma É louca Ei, ei Vamos lá, cara Relaxa Vamos simplesmente conversar Mano, aquela véia fedida te convenceu? Que foi? Ela te lembra da vovó ou coisa assim? Deixa disso e fecha a matraca dela, mano Cara, não vou matar ninguém Pelo menos ainda não Não quem está vivo De qualquer forma E aí, ô Tá bom Ok, Matt Vamos matar os dois Matt morreu Vamos falar com a Elka Assim está bom Ótimo Agora posso me proteger Enquanto tomo minha sopa de tomate Ah, tudo bem Vai Cansei o nível 14 Temos três Vamos pôr vida aqui Tá Aqui tem várias coisas Olha o final trágico O dia começa com um bom café da manhã E um whisky Vamos tomar ele Ó, aqui tem roupa de basquete Opa, peraí, vamos ver Mano, eu só quero pegar a camiseta ali Ae, agora sim Vida louca Bom, beleza galera Eu acho que vou ficando por aqui nesse vídeo de Dead Rising 3 Parece que está consertado aí no PC Pelo menos não está dando crash Está dando para gravar Hoje foi um vídeo muito bom Demos que Conseguimos dar uma avançada aí Estamos à noite aí Eu vou ficando por aqui Um abração para todo mundo E até a próxima Falou Unique E até mais